Boa tarde, povo! E aí, tudo bem com vocês? Olha que Deus vai abençoar a família de vocês, amém? Então, eu vim aqui mostrar pra vocês como o FIFA enganou todos aqui. Eu digo, vamos lá, vamos voltar àquelas pessoas que tem quase a mesma idade de mim, que tem 46 anos. Aquelas que jogaram os primeiros FIFA no PS1, no PS1, acho que tinha também no Super Nintendo e no Mega Drive. Pois vocês são da antiga aí, me corrija aí, tá, galera? Então, quero mostrar que a esporte, ela desvalorizou o jogador nato, né? Aquele jogador antigo, né? Aquele jogador padrão. Mas não sei se é padrão que eu vou dizer, né? Eu vou dizer o jogador do tempo do dinossauro, né? Nós que amamos FIFA, né? Ou que um dia amamos, né? Mas não amamos mais, né? É assim que eu falo, sei lá. Eu vou mostrar pra vocês como é que o FIFA tá ridículo. Eu vou, primeiramente, eu vou escolher um time aqui fraco. Entre aspas, né? Parabia maldita, Parabia saudita. Eu já falei de piada, tá, gente? Vamos lá. Vamos lá. Parabia saudita. Vamos botar contra... Vamos... Vamos botar um time que eu acho mais forte da máquina aqui. Mais apelão, né? Vamos lá. Real Madeira. Tô gravando 4K. Né? Vocês vão ver... Como é que o FIFA está... Ridículo. Né? E vou explicar durante o jogo. Por que eu acho que o FIFA tá... Por que eu tô achando que o FIFA é isso? É... Vou botar aqui 6 minutos. Se eu botar mais, eu vou tomar uma... Cipuada bonita. Vou botar 6. Não, vou botar 6. Pra vocês verem... A quantidade de chutes que a máquina... Pô, gente. É muita precisão, cara. É muita precisão pra um jogo só. Pelo amor de Deus. Ah, você pode mexer no slide, mas eu quero uma coisa normal. Eu quero mexer no slide. Entendeu? Eu não quero mexer. Eu quero que fique normal, padrão. Deixa pra mexer quem... Quem gosta e tal. Né? E eles, pô... Destruíram o FIFA. Entendeu? A gente que era amante do FIFA. Né? Que é antigo. É que... Era apaixonado por esse jogo. Você fica meio triste, né? Tem pessoa que não esquenta a cabeça. Que fica nem aí. Isso, de tudo. Ela joga FIFA mesmo. É o futebol. Mas isso aqui é pra quem gosta de jogar o FIFA. Que eu sei que não gosta. Tá criticando aqui, ó. Desculpa você. Não tá bem não, tá? Não tá bem, né? É, eu queria botar a história da táxi, né? Ele até... Ele é rápido. Precisa de um cara meio mais rápido da táxi que eu queria. Já que ele tem nem físico, né? Pra segurar um ataque. Um zagueiro bom do Real Madrid. Não vai adiantar nada. Vou tomar a suplanda gostosa. Eu joguei uma partida aqui. Só que o auge não saiu. Eu não prestei atenção. Eu perdi de 5 a 11. De 11 a 5. Pelo menos eu fiz 5 no Real Madrid. Pelo menos, né? Vamos pro jogo. Pô, o FIFA deixou, gente, de ser simulador. Eles botam lá. FIFA é simulador. Os caras tinham que ser processados pra falar essas coisas, né? É uma farsa... Uma farsa... Fausto ao risco, né? Fausto ao pagando. Fausto ao pagando, né? Né? Já fiz o primeiro gol. Mas não se acalme, não se afode. Não se afode que posso fazer de 10 de gols. Vamos fazer 20 meninos. É esse hype de Mochon. Olha que porcaria essa. Que botaram no FIFA. Gente, a máquina usa isso aí brincando. A máquina brinca com isso aí direto. Ainda mais que o Vinícius Júnior, com o Belzema. Ah, pelo amor de Deus, pra que botaram isso? Ah, você fez gol assim. Eu fiz o que foi sem querer. Eu nem sei o que mais faz. Eu nem procurei saber. Mas eu faço ali, aperto o botão ali. Vou até ver como é que faz isso. Mas pra mim... Pô, ridículo isso. Aí tem que mexer no slide. Não mexer não, tá, gente? Tá jogando o livro lendário. Eu nem faria o livro que eu tô jogando. É o livro lendário, tá? Oh, meu Deus, que mole. Sai de mim, ó. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, e se você deu mole ali, eu? Aliás, você que deu mole. Você, eu tava bom. Tá difícil sair aqui, hein? Tá difícil, cara, nem avança. Caraca, eu tentei giro, eu juro, gente, que eu tentei... Juro que eu tentei girar, já foi, já foi, já foi, já foi, já era. Caraca, viu, gente? Viu como é que viu isso, o Gino fez? O gol deles. Caraca, não deu nem pra entrar na frente. É esse hype, moxa, isso aí que mata, gente. Não deu tempo, né? Parece que é lento apertar na frente, ó. Tá vendo, ó? Ah, pra onde ele foi? Não fui eu que foi pra lá, foi ele que foi sozinho, ó lá. Onde ele foi? Ele saiu pro cara chutar. Entendeu? É complicado, cara. Começou a apelação deles. Começou. Ah, você perdeu? Gente, eu perdi a bola ali, porque... O Madrid é um time bugado. A máquina buga esse cara que... O time que corre muito. É difícil pra caramba. É difícil, não é impossível, cara. Eu tentei descer, mas não deu, não deu, não deu. Aí, já era, já era. Já abriu, já zaga, pelo amor de Deus. Não deu. Repara aí, quantas defesas o meu goleiro fez? Quantas defesas? Reparou? Precisão, ó. Esse FIFA tinha que ser chamado FIFA Precisão. Porque... Pô, é brincadeira, cara. Tinha que ser FIFA Precisão. Porque, pô... Olha, cara, o corte dele. Por que você não fez isso lá? Pô, gente, a máquina é rápida. Não dá. Eu tô jogando no modo lento. E modo lento não quer dizer que eu tô jogando nível baixo, não. Tô jogando nível lendário. Né? Já era, abriu. Ó, defesa. Tá abriu um chute fraco também, né? Mal, Sapão, mal. Ih, o cara já foi marcado. Eu fiz a bola pra ele ali, mas já jantou muita coisa. Desce, menino. Eu sou menino. Desce, eu sou menino. Porque o cara tá marcando você aí. Gente, eu brinco de ser menino lá no sul. Eu sou carioca, tá? É que tinha um amigo meu que falava assim. Eu sou menino. Vinícius Júnior. Outro gol deles. Não vale, mas foi gol. Não importa. A máquina foi precisa de novo. Para com isso, Sport. Tira essa bodega de precisão, pelo amor de Deus, cara. Matou o FIFA. Matou o jogo, cara. O jogo que era bonito. O jogo que era maneiro de se jogar. Era aquela pura marcação. Eles marcaram, cara. Eles acabaram com o FIFA. Destruíram. Fiz o gol. Destruíram o FIFA. Destruíram. Acabaram. Entendeu? Então, é ridículo isso que eles fizeram. Quero mostrar pra vocês. Eu joguei com o PSG. Eu ganhei na Real Madrid. 7x6, 7x5, 8x7. Só gente, é gol pra lá, gol pra cá. Muita precisão. Eu tô jogando com o Raul Real. Raul Real. Ai meu Deus. Raul Real. E lá, um time fraquinho lá. Não falaram que era mais forte do Flamengo. Flamengo. Deu mole lá. Vem com o time, né? Com a escalação daquele técnico lá abençoado lá que era do Corinthians. Pra dizer o contrário. Então, quero mostrar pra vocês. Daqui a pouco a máquina vai começar a escapelar chute, né? Porque se eu for, ó. Passou. O goleiro pegou. Pelou o goleiro. Até que em fim ele errou. Tem que ver no outro jogo. Foi 27, 28 chutes. Foi 19 chutes certos. E a Madrid deu. É porque eu não botei pra gravar. É porque eu não botei pra gravar. Só um alto. É difícil dar um brilho aqui com a máquina vela. Ela não consegue cortar, legal. Olha lá, eu tentei, gente. Eu pedi o que eu perdi. Eu não entendo que o meu chute tá todo na frente. Ainda bem que a Madrid errou também, né? Que nem que pareça. Caraca, pelo amor de Deus. O lança bonito que eu dei ali, hein? Eu vi o cara entrando sozinho. Podia ter tocado pro Diarone. Debaixo já tava até marcado, hein? Dá, velho. E aí, cara, Caio. Defesaça daquelas que valem por um gol. Impressionante o tempo de reação do goleiro. Eu tento enrolar a bola. Não posso nem. Vou levar pra cá, pra baixo. Tem o cara sozinho aqui. Sabia o cara é marcado. A bola desviada sai pela liga de fundo. É escanteio. Quem sabe esse escanteio é a chance que tá na volta. A bola fez cura. Nem eu fiz cura na bola, gente. Parece que ela faz cura só no fundo da bola. O Real Madrid retoma. O Real Madrid retoma. Esse é Pini Jr. Só fazer pra passar frente. Puxou o gol. Viu, gente? Essa bombeira que a magra... Olha lá. A hype é mocha. Pô. Isso é mentira. Pelo amor de Deus. Isso é mentira. Isso é mentira. O que é que ele fez? Pelo amor de Deus. O que é que ele fez ali, gente? Olha o que o cara fez. O jogador, ele puxou e veio chutar, cara. O Real Madrid até aqui quase não viu a cor da bola. Mas a estratégia até aqui vem funcionando. Ataque. Sobra a cama. Aí vai ter mocha de novo, pô. Piu. Complicado. Muito complicado esse jogo. FIFA tá ridículo, gente. É muita precisão. Cadê? Cadê o simulador de futebol, gente? Eu quero saber. Fala aí, né? A culpa é daqueles que ficam jogando time, time, time. Dá dinheiro pro esporte. Quando você te dá dinheiro a porcaria do esporte, você vai fazer sempre cagada no jogo. É culpa de vocês, pô. É vocês mesmo. Não trabalha na vida. Não faz nada. Só fica agarrado nessa bodega aqui, pô. Eu trabalho. Hoje é minha folga. Meu. Esse aí não trabalha, não. Vocês destruíram o FIFA. Você, ele foi esporte. Com a ajuda da burrice do esporte, né? Esse hype um monte é ridículo. Ah, é bonito. Bonito nada. Quero ver a vida real fazer isso. Direto. Bola levantada no Vinícius Júnior. Pô. Acabaram com o FIFA. Destruíram o FIFA. Destruíram o jogo. Por que eu falo isso? É o jogo que eu jogo dele no PS1. Dentro do Mega Drive, ó. Gol dele. Gol. Muito obrigado. Muito feio o FIFA. Tá muito feio mesmo. Só porque tá feio. Muita precisão. Nenhuma coisa mais real assim, entendeu? Nenhuma coisa real. Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. Dali, não dava pra errar. Ele ficou na... Pelo amor de Deus. Bota o tatácio, Will. Depois eu boto o tatácio aqui, velho. Dá uma zona fechada. Nem fecha o time. Eu boto a lascada, né? Qualquer tático que eu botar aqui... Cinco a três no placar, um espetáculo. O jogo foi assim no... Mundial de clube. O boneco não adianta. Você volta o boneco e ele se perde, ó. Acredita artificial no seu... Do usuário, né? Que precisa, né? Porque você controla um jogador. Você controla um todo. Você controla um por vez. Não sei como é que ele é o chute. E passou, bem todo mundo. Finalização muito forte e saiu raspando a trave. Levou muito perigo. A gente parece que consegue fechar o espaço legal. É a rapidez da máquina, né? É fácil. A rapidez da máquina é complicado. A bugada, né? A rapidez da bugada. Olha só, gente. Olha só. Olha só, viu, gente? O jogador não conseguiu nem tirar a bola ali. Pelo amor de Deus, para com isso, gente. Que jogo tá morto. Ah, tô jogando lendário como time fraco. Mas não importa. Quer dizer que só pode jogar só com o super time. É isso. Que graça tem, ó. O cara brinca, ó. O cara brinca, gente. É muita precisão. Isso não é simulador, não. Fipa morreu. Acabou o simulador. Não existe mais. Aí a gente consegue fechar, o seu abre. O seu, a sua zaga, ela abre. Você pode jogar qualquer time ali. Até o... Até o Paris Saint-Germain vai abrir sua zaga. Ela vai abrir. É uma sorte com o Marquinhos sem como ali, mano. Caraca, pelo amor. Desculpa, gente. Deixa eu só voltar aqui. Eu vou perder mesmo o jogo mesmo. Porque, pô... Aqui nem dá mais pra voltar. Alguém vai tomar cartão, pelo jeito. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Você vai voltar. É o Andalí pra voltar. Queria voltar. É. Só a máquina que defende. Parabéns. 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 Esporte. Sabia que não dá, tá, gente? Espera aí. Vamos voltar aqui. Rapidinho, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver se aconteceu aqui. Fala mais de cura sozinho. Pelo amor de Deus. Joga limpo. Joga sério. A paz da Zaga de Itá. Pelo amor de Deus. Meu. Marega recebe. Marega. Caraca, difícil pra caramba. Ele não abre, não. Olha como é que eles tomam a bola. Olha só o Gil. Também deixou a bola. Opa, era pra passar, cara. Ele ficou parado ali, mano. Pelo amor de Deus. Não tem inteligência artificial. Isso aqui não tem. Tomei outro. Pô. Vem cima, o goleiro pegou essa bola. Vem cima. Tava muito perto, Vilani. Que defesa. Parecia o gol certo. Levantou. Pode ser bom. Passe perfeito. Olha o perigo. Gol. Vai diminuir o prejuízo, né? Vamos dar uma olhada de novo. Gente, é muita precisão. Outros FIFA, não consegui nem fazer 3, 4 gols. Não é uma delas. Muito sentido. Muito bem. Muito bem. Ficaria 1x0. 2x1. 1x4 é 0. Para eles. 4x1. Pô, no caso, sei que é esporte que eu fiz Vamos continuar jogando, vamos botar aqui o joguinho Vou gravar, vamos continuar botando aqui Mas pô, que tá ridículo Não tem como dizer que não dá não O cara que fraquinho, podia botar Esse cara aqui Me liga Você vai botar esse cara aí É, tem um pra correr ali O outro não tá marcando mesmo Não tá marcando, bota o michão Deve tirar esse item Olha o carinho, cara Desolve, olha esse zagueiro aqui Vou deixar esse cara como zagueiro Pô, que eu vou tirar Isso aí Isso aí Isso aí Não dá, a bola passa Hype Emotion Joga no lixo Joga no lixo, esporte Pelo amor de Deus, joga É muito ruim É muita precisão Muita precisão Pouco futebol Muita precisão Pouco futebol Ridículo Ritículo Lançar a atualização Sete de atualização Eu acho que eu sei que tinha melhorado Piorou mais ruim Não, piorou não Ficou menos pior Piorou já era Achei que ia dar um Sei lá Deixa eu ver aqui, gente Eu posso voltar aqui Vocês não ligam não, né Vocês não ligam Que aí eu vi Se eu consigo tocar Pra aquele cabelo Ah, tá Pera aí Você não ligam não, né Pessoal Se eu fizer uma volta Aqui Uma voltagem Aqui Não tá perdendo Alta voltagem Não Vocês não ligam não, né Vamos lá Deixa ele tocar Aqui Ah, não vai não Vou proceder Não proceder jamais, né De onde Ah, o X Cadão Bola complicadíssima Olha o tempo Na cidade Eita Esse menino Uma bola Lá no canto alto À esquerda Você observa Faltam 10 minutos Pra acabar o jogo Eu tinha 5 caras Marcando O cara conseguiu chutar Ficou Olha Só assim 8x4 Coisas Ficou Já não falo Vamos pra casa Só esperar o apente final Goleada decretada E Galô Vai daí A galera Quero chute O cara Saiu na caça Ele dá um ataque É um chute O gol Vai daí Esse jogo Sozinho Vai Fica essa galera Toda Que veio pro estádio Amigo a marcação tá agora esqueci que é um jogo do chico e avaliar o que deu errado na partida que deu errado para a construção do chico disse que deu errado então tá claro que deu errado então existe um artificial que não funciona passou e outro gol muito fácil eu consegui passar e eu vou mostrar vocês como é que esse fifa está ridículo ridículo lendário eu vou mostrar para vocês ela finalizações gente presta atenção lá em cima presta atenção nas finalizações 15 no gol uma errada só quatro bloqueados eu dei oito no gol doze chutes quatro bloqueados de nenhuma errada isso é fifa gente isso é simulador gente eu quero que vocês respondam aí nos comentários isso é simulador e você jogou com um time fraco mas fiz quatro gol nele foi quatro quatro gol foi mesmo mesmo resultado que eu botei sete minutos no outro eu peguei de 11 assim você foi tá quatro vale o resultado se eu botasse mais ali porque a máquina aí 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 foi noite ridículo pô gente ninguém fala isso não tem nenhum porta-voz mas sabe aquele cara que de peso é tudo bando de mariquinhas me desculpa no bando de moleque não trabalha que não estuda não trabalha fica só agarrado no fifa se viciando na essa porcaria dessa arcade queimando o jogo que era bom parabéns vocês parabéns transformar o fifa no arcade tiraram o simulador para agora vou botar o fifa eu vou botar o jogo o o aqui é mesmo parísio de manco tem uma madeira de uma vez eu joguei com a auto riva com jogo bem de fraco lhe posso ser fraco né simulador coisa errada e coisa errada aí agora então vou ver esse vídeo que o youtube tá e vou fazer um outro vídeo porque chovei aqui só se eu pausar aqui, deixa eu ver se consigo pausar, eu vou não pausar não, vou ter que interromper, então vou enviar esse vídeo aqui, vou enviar esse vídeo, ou posso dar, pera aí, vou dar continuidade, vou enviar aqui, vou dar continuidade a esse vídeo, mostrando para vocês que o jogo está ridículo, pessoalmente, 24 minutos ali. Vou mostrar, que o Kifa, está ridículo, está podre, vou sair da partida, vou botar reiniciar com time diferente, tá vendo, vamos botar, e lá não está ruim não, não está ruim não, O Madrid tem o que? 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2 e meia, vou botar agora o, deixa eu ver, eu vou botar nenhum, vou botar nenhum, aqui no time Paris Saint Germain, se não, fica covardia para a máquina também, vou botar esse time aqui, Bota o Real Madrid, até o Real Madrid, que é um rival deles, até o Real Madrid, que é um rival deles, eu gosto de jogar no dia em dia, Calou pra caramba, é quinto aquele caixinha, ela é a rede ali, vamos botar para meio dia, para ficar com meio dia, para meio dia, eu modifiquei, acho que eu modifiquei, É, modifiquei, pera aí, pera aí, pera aí, vamos lá, vamos lá, acho que dá tempo de jogar, pelo menos, mais duas, dois partidos, Aí já vi de uma vez, Eu jogo FIFA desde o Mega Drive, gente, nem lembro se que ele tem no time, acho que tem 595, Eu só olho no YouTube aí, olha no YouTube aí, deixa eu ver, isso me dá para drivar o negócio, Soltaram fogos aí, Olha aí o replay do lance, o gol começa com um belo cruzamento para a área, e a marcação falhou feio no lance, Calma gente, é, não pensa assim, ah, você vai ganhar, tu fez um gol, não dá para fechar nesse não, não dá para fechar assim não, A máquina é fogo, A máquina é, pô, Esse FIFA aí não está, Espetacular não, tá, Ele falhou ali, né, Meus gols, vou mostrar a reprima, Quero saber, na máquina que eu não mostro não, Se eu tiver gol da máquina, eu jogo a compra dela, Se eu tiver, Com um gol bonito, eu mostro, Pegou o Raipemote, Só o Raipemote, Olha lá, já abriu já, Meu Deus, já abriu, Gol, Tá vendo, gente, é isso que eu falo para vocês, Olha o chute, Raipemote, vai para o inferno FIFA com essa porcaria de Raipemote de vocês, Vá para o inferno FIFA, vá para o inferno e esporte, Eu espero que o dia vocês, sabe, Que vocês, Fecha as portas o dia, Espero que o dia vocês fechem a porta, Espero, Tomar, me pensar, pô, fizemos uma merda, Fizemos uma cagada aí, Estamos pagando preço, Espera, Foi um golaço, Mas não tem como não criticar também a defesa, Os meus vão montar reprise, E adianta aí, Dantes, Mas também, Já foi precisão, Vocês viram, Precisão, Olha, nem tomei a bola, Deu um dribinho, Foi o mesmo cara que eu toquei, Ah, tá, Aguou aqui, Toquei para o cara ali, É o mesmo cara que começou a bola, Foi dois toques só, Dois toques, Que drible, Ah, se você gostar, Adianta aí, Eu vou mostrar o meu reprise, Vocês perguntam, Vai levar o almoço amanhã? Amanhã, Você está feio, Bom, Vou levar, Tá, Pode só, Deu, Aí, Gente, Ó, Vamos lá, Vamos, Vamos dar continuidade, É meu gol, Vou mostrar, Aí, Já me irrita demais, Ó, Isso é, É meu karma, Ó, Ó, Abriu, Cara, Esse Beuze, Mas, Vou quebrar o pé de Beuze, Será que eu vou botar alguém, Marcar Beuze, Mas, Não, 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 Abriu, Já, Outro, Vai, Pula, Me solta, Nojento, Ah, Não, Foi, Puxa, Marcador em fogo, Ele é terrível, Tá, Vinícius Júnior, Arrisca o passe, Nas costas da marcação, Opa, Impedimento marcado, Ai, 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 Quero te ouvir, Caioba, Lance difícil, Guga, A jogada era boa, Mas, Parecia um pouquinho À frente, como? o cara fechou fechou o cara o que ele fez? o cara tinha bem embarcado eu vou montar a bola, porque eu jogava um contra-ataque eu vou adiantar o jogo, porque daqui a pouco vai não dá pra dar continuidade não só dá pra gravar uma hora gravando pelo PS Super City, um 5 nada eu acho que foi um empate, é o gol deles com sorte, não sei conseguiu, conseguiu, ah aí gente, falta repetir, sem liga não caraca, sorte gente, eu saí com o olho, apertei o triângulo usando aquele botão que é analógico lá que faz a defesa muito bem o ângulo quer fazer gol? tá o cruzamento, mas tá pressionado muito pressionado o Carlos foi sorte com o meu amigo com certeza agradou muito a torcida do Atlético de Madrid até pela rivalidade foi aquele da UEFA Super Cup de 2018 4x2 contra o Real Madrid e foi um jogador caraca, ninguém vai se assinou pra me ajudar vai cara, corre lá o jogador isso isso aí poxa caramba, ele não sai da marcação não gente, pelo amor de Deus falta inteligência artificial desse jogo ah, gol porra, caraca não deu, viu o controle do jogador aqui de baixo o de cima não marca não adianta, gente não adianta esse FIFA tá ridículo mesmo tá muito podre tá muito podre o jogo pelo amor de Deus, cara poxa, para com isso a marca tá com muita eu botei o jogo lento ainda, hein igual falei com você lá quando eu joguei contra o Raul e lá, olha poxa, demora muito, cara pode dar um passo olha só a velocidade de cara vai comigo pelo amor de Deus como é que meu jogador não faz isso lá na área o zagueiro só o zagueiro deles aí deu pra marcar mais rápido, né ao Rilau ah, pô demorou muito pelo amor de Deus, cara iiii, caraca foi sem querer perdeu a bola olha só o jogador foi sozinho perdeu o controle foi sozinho pra lá, cara aquele bug de escorregar, né que tem, né que o FIFA tem isso, né o Perno tem isso, né só o FIFA, né que engrossada é porcaria ficou feio isso, hein o lendário, tá, gente lendário, lendário o Madrid, o papel aqui é melhor que o é precipitado o Jesus o que foi falta, gente pelo amor de Deus cara toque pro Vinícius Júnior tá difícil pra caramba finalização muito forte e saiu raspando a trave levou muito perigo agora de fácil deu de fácil eu dei de pouco álvaro Borata que fácil pegou, mano o Atlético de Madrid trabalha a bola pelo amor muito lindo cara a máquina é rápida olha lá o cara não tá correndo não mano vai ser gol deles ah, gol falei, cara não dá pelo amor de Deus que chique ah, porra caramba complicado muito morto esse jogo os caras parecem um bom passando esse Grisma caraca o que tá acontecendo com esse Grisma, gente poxa tá morto dois litros lá em cima tirar de fora tá lento pra caramba tá tá caraca caraca puxa apertar o botão tomar bola perdi a vontade já então pra vocês ver como é que tá o FIFA, né gente é muita precisão da máquina tá muito ridículo pra você ver eu botei lá contra Lau e Lau, né ó, tomei outro raio pro monte dá uma raio disso aí se alguém souber que o Messi tira fora, cara você tem que ter opção de tirar precisão precisão da máquina precisão precisão ó ela não erra o chute a máquina é muito difícil cara é mais fácil antigamente era assim era menos precisão não, hoje não hoje é uma coisa ridícula outro gol eu tenho que sair com o goleiro a queimar roupa o que é isso? a finalização foi de muito perto Vilani defesa de puro reflexo o meu gatinho o Atlético de Madrid perde a bola eu pensei Valverde com ela que chance salvo Black que maravilha defesa providencial do esloveno Vilani goleiraço o cruzamento é pro Benzema o corte é meia-bomba veio no cruzamento segue o perigo ele o mercado não passou né sozinho ele tocou a bola pra trás mas não foi pra frente né tocou errado o caramba a bola foi pro lado errado o cara o negócio é feita de poder que os caras tá marcando bem ó vai isso gente defende o Black o defende não sei como essa bola olha só a velocidade do cara que tava lá atrás o pertinho da bola esse é forte para com isso bateu o jogo olha só os caras brincam esses caras brincam cara ah não parece que o jogador não corre não faz nada eles mexeram na atualização deixaram o seu jogador ruim esse ano a máquina continua a mesma mudou o negócio de marcação realmente mudou olha o chute gente foi na trama olha o avanços do chute que ridículo como é que fala que isso é simulador gente para com isso para de enganar o povo pelo amor de Deus esse simulador nem aqui nem na esquina para de enganar o povo pelo amor de Deus tem gente que fala simulador tem nem inteligência artificial acabou da linha artificial só da máquina roubando essa artificial e não consegue fazer mais nada não consegue fazer nada como os números na tela estão mostrando se o time não tirar o pé pode ampliar e construir um placar ainda mais elástico a máquina tudo pode chance de contra-ataque estou de olho toque errado devolve a bola cara olha a velocidade o cara foi marcar a bola gente para com isso isso é ridículo cara a bola estava muito longe dele ele passa tranquilo o moleque não vai barba cabelo e bigode na conta dele hat-trick é dele não há mais tempo para reação sai mais um gol para decretar é só fazer gol não muda praticamente nada placar decidido ainda assim para jogar com seriedade até o final valeu é ridículo susto o susto está muito morto e ali com ele é ridículo é ridículo eu quero mostrar para vocês a quantidade de chute eu vou botar nesse jogo que acaba com a magia do futebol verdadeiro o cara abriu gente a BCP suja não está marcando não só jogador ele sai da marcação jogador ele sai da marcação jogador vocês viram gente olha velocidade cara parece que ele tira o pé da marcação eu perdi vai avançando vai avançando com a bola segue buscando espaço o cara da segunda ainda conseguiu chutar né pelo amor de Deus parabéns parabéns esporte eu estou jogando lendário só mais um minutinho a gente vai jogando o sofrimento na raça está machucado fim de jogo que derrota é cara essa derrota é ridícula lendário você é clássico vamos lá quero mostrar para vocês que eu estou de novo outra coisa é ridícula vamos lá olha as finalizações olha lá gente tá vendo isso aí tá vendo isso aí olha quantas certas dela no gol 15 agora é raro o pato agora é contra um time mais forte raro o pato então vocês veem quero mostrar para vocês que o FIFA já era morreu simulador morte morte súbita tá bom vamos lá para todo esse vídeo aqui vamos atrás indignação vamos lá